Nós estamos prontos para um Zatox, então Zatox, o chão está fechado. Eu estava assistindo o Zatox, ele estava treinando agora, antes das runs, antes de começar o... E até onde eu venho, ele conseguiu falar sobre 40, eu quero ver se ele vai conseguir fazer a gente ver. Bom, deve estar comentado em breve. Eu sou um. Então, eu estou pronto para ir, eu vou começar o countdown. 5, 4, 3, 2, 1, e vamos. Oh! Depende do hipogrifo, tem 3 hipogrifos. Bom, ele começou, tem 27 segundos antes de começar o run, de verdade. E vocês perceberam que o Zatox, ele está jogando na versão japonesa. Se vocês colocarem o comando aí, exclamação japiver, tem um motivo, mas para esse jogo não é bem assim. Não é exatamente porque os textos são mais rápidos. Mas o único motivo de jogarmos e corrermos esse jogo na versão japonesa é esse chefe, o Somulo. No Somulo da versão americana, ele toma 6 hits. Esse Somulo da versão japonesa, ele toma 3. É mais rápido. Então, é por isso que corremos, damos preferência à versão japonesa. O restante todo dos textos, você pode ficar machucando, então... Depois disso, não há diferença alguma entre a versão americana e japonesa. É a mesma coisa. É por isso que majoritariamente é preferível a versão japonesa sobre a americana. Esse Somulo, acho que é uns... 10 segundos, talvez? É, uns 10 segundos entre a versão... Entre as versões... Só. Não tem diferença alguma a partir daí. Bom, nessa primeira tela, vocês vão ver que ele vai quebrar um pote. Ele vai pegar 20 de zam, que é o dinheiro do jogo. Ele vai precisar desse 20 de zam pra fazer o minigame lá na frente. O único minigame obrigatório pra você fazer esse jogo. Vai pegar o primeiro item, que é o primeiro scroll. E vai imediatamente começar o... Hipogrefe. Ele vai pegar 6 tips para o hipogrefe. É... Quanto ao hipogrefe, ele vai fazer a Mesh de Fire... É, ele tem que ter cuidado, porque... Nesse jogo o projeto funciona desse jeito. O Firebrand só pode ter um projeto na tela. E esse boss é completamente RNG. Nossa, ele pegou um kill muito rápido, velho. Muito bom. Vamos voltar ao Lua. O que é esse jogo? O que é esse jogo? Há 6 crests que você pode coletar no total A maioria é chamada Boss Rush 100% do jogo Você tem que pegar todos os itens Que é todos os Todas as garrafas de porção Que é a primeira do jogo agora Todos os scrolls, todos os upgrades de HP Todas as crests E upgrades Da firecrash É rico É a maldição De todo o run dinos crests A aranha trolou ele Se essa aranha tivesse descido suficiente Ele poderia matar e fazer uma escalada Um pouquinho mais rápida pela parede Bom Agora estamos indo para o próximo Boss Arma É a primeira luta contra o Arma Num total de 3 Eu acredito que ele vai fazer a manipulação Tem uma pequena manipulação Que você pode fazer nesse Boss Você pode ficar no canto da parede E levar ele para o canto da parede Ele morre com 16 hits É assim Ele fica no canto da parede Isso faz com que o Arma desça rapidamente No total No total essa luta é RNG Se ele desce ou não É preferível que ele fique o maior tempo Próximo ao chão E você finalize ele próximo ao chão Não está indo legal Agora ele não deu uma RNG Toda vez que ele vai lá para cima da tela Você tem que esperar Não tem o que fazer Não Não, não a melhor Mas não a melhor Não tem o que fazer e com isso ele acessa a Ground Gargoyle, que vai ser a nossa principal gargoyle daqui em diante por causa do dash. Ele vai pegar mais 20 design ali por segurança. E agora nessa tela ele vai fazer um truque que é consideravelmente difícil. Ele vai fazer uma série de damage boost, que é o que a gente chama de early hand. Com isso ele vai pegar o talismã Hand mais cedo. Ele consegue sair da água com um DHP, tem um boost. Tem um boost, vai fazer outro, vai pegar a Hand, vai fazer um boost de novo. Não sei se eu vou fazer aqui. Foi quase, mas ele conseguiu. Muito bom. Belo dash também. É um super duro, um super duro com 1 HP. Agora ele está nessa tela. Essa tela é muito arriscada você fazer com um DHP. Ele está indo bem, manipulando os inimigos. Infelizmente, como consequência de você ter um DHP, você gera muito lag nessa tela. Bom, essa primeira sessão seria a primeira sessão escura do jogo, mas a gente sabe o caminho. É a sessão curta. Vai matar esses morcegos. Passar por baixo do outro. E ele vai entrar na porta e chegar no chefe. Bom, agora a próxima boss fight. Esse é o... Ovinuno. Ele tem um refio de HP na boss fight, então não tem muito problema. Ovinuno, com certeza, é uma das maiores fontes de RNG desse jogo. Não muito pelo boss em si, mas pelo spawn dos inimigos em volta, que você precisa matar os olhos. Então, ele faz essa estratégia, que é ficar dentro da gosna para acertar os tiros. O tiro terrestre normal dá 2 de dano, em comparação ao tiro aéreo, que dá 1 de dano. E tem range limitada. Essa é a alimentação da gárgula terrestre. Nossa, ele está muito bem. Essa luta está indo muito bem. Nossa, essa luta foi excelente. Essa luta foi excelente. Agora, essa segunda parte, que é o boss em si, é consistente. Você precisa dar alguns hits. Ele vai tentar acertar agora a pegada de item mais cedo. Ele tem que mergulhar na gosna. E não existe dificuldade, tá? Tanto faz, só para responder. Bom, agora ele pegou o próximo pedaço da firecrash chamado booster. Que é o que a gente chama de quebra-bloco, porque é essa função do buster, quebrar bloco. Bom, essa fase da floresta, ele está voando porque é para evitar o lag. Cara, essa tela larga. Não é brincadeira. Larga muito. Isso é estratégia de redução de lag. Agora ele evita esse pego. E vai matar os próximos 3 ou 4. Nós não vamos ver a luta final do boss, que é o que se chama final... A luta final ou a luta final. Então, com isso ele vai fazer uns 10. Bom, agora nessa próxima tela, essa tela está pegando fogo. Então, você tem que evitar tomar muito dano. Você tem que tomar uns danos, mas tem que evitar de tomar dano. Desnecessário. Está fazendo desdame de boosts para isso. Eu só preciso tomar mais dano. Tá bom. Aí ele vai trocar para o buster para quebrar esses blocos aí. Esse aí ele vai pegar o próximo talismo, que é o Q. Bom, agora ele vai quebrar os blocos. Quer dizer que eu vou quebrar um embaixo. Bom, agora a gente está indo para o boss. Vamos ver o que ele vai fazer com o boss. Ih, ele morreu. Nossa, isso é muito infortúnio. Só que não. G-Bated. Essa morte é proposital. Você morre para o boss, para o Flamelord, porque, assim, despauna a floresta em chamas. E com a floresta em chamas despaunada, ele dá acesso a esse upgrade de DHP. Agora ele vai enfrentar o chefe mesmo. É, contra o... O Flamelord, que é chamado Flamelord. Eu acho que o Flamelord tem duas fases. O Flamelord tem duas fases. Essa primeira fase, o que você não quer é isso. Você não quer que ele invoque os pássaros. Os pássaros atrapalham, ele dão lag. Nessa segunda parte, ele vai contar a quantidade de hit que ele vai fazer. Um. Sim. Seis. Dez. Doze. Doze. Quatorze. Seis. Dez set. Dez nove. E ele não vai fazer. Hum, ele não fez. Isso perde uns cinco segundos. O que ele estava tentando fazer é... Ele contaria a quantidade de dano que ele daria, porque o Flamelord tem 20 DHP nessa segunda fase, e finalizaria com um damage boost dentro do corpo dele para pegar o tornado que ele acabou de pegar mais cedo. Bom, agora a hora do... Minigame, é... O boss do minigame. Esse minigame de quebrar as caveiras é mais difícil do que aparenta, e ele tem que quebrar 20. O Zatox, ele é bastante consistente nesse minigame. Tipo, eu considero três aspectos mais descomplicados de Neverland 100%. Um deles é esse minigame, o próximo é o próximo tool, que é o único glitch do jogo, que eu vou explicar daqui a pouco o que é. E por último é o boss final. Bom, ele... Ocorreu uma finalização boa, as caveiras vêm na direita. Bom, agora ele vai passar no shopping de possui, vai comprar dois mercuries. Dois mercuries. Com o mercurie, ele vai acertar o glitch que a gente vai fazer, o glitch mandatório do jogo, da Run, que é o único glitch da Run, que é o Mercury Cancel. O Mercury Cancel, ele é um truque... Eu vou explicar enquanto ele sobra a torre, que não tem muito o que explicar aqui. Fora que ele vai pegar outra garrafa de porção agora, quebrando a parede. O Mercury Cancel, ele é um truque de dois frames, normalmente, no qual você pega o item e ativa a porção Mercury ao mesmo tempo. Com isso, você consegue pegar o item e sair da tela, voltar uma tela, isso salva um. Nesse aí, é o que a gente chama de Mercury Cancel trivial. Se você fizer ele, você salva cerca de um minuto. Esse é o time save desse Mercury Cancel. E se você não fizer, você perde um minuto. É por isso que a gente chama de Mercury Cancel trivial. Agora ele vai setar. Primeiro, ele vai entrar na sala do Hipogrif 2. Vai usar o Mercury. Isso é o setup para o próximo Mercury, que vai ser o Mercury Cancel. Agora ele vai terminar na sala e vai enfrentar o Flyer. Agora, pode mandar os Coway Blazers aí. O Flyer, ele é um boss que é ultra-dependente de RNG. Você não quer que o Flyer fique voando por aí. Coway Blazers. Ih, não tem Coway Blazers. É, o que você quer é que ele fique o mais próximo do chão possível, porque, é... Ou fique dando esse ataque que ele gira e vem para cima de você, porque você quer acertar com o seu teste. E tem essa manipulação aí, que é legalzinha de ver. Uh, ele errou dois. Ah, ele já está muito próximo. Acho que ele morre no próximo. Isso, próximo. Vamos lá. Vamos usar o truque. Um grande truque que vem, não explica o que eu acho. Uh, ele fez cedo. Hip. Nossa, velho. Isso é ruim. Nossa, agora o time-lodge dele vai ser muito maior. O que ele fez, é... O que ele fez, é... Infelizmente, esse truque, o Mercurique, isso tem um risco. E o risco é, se você errar o truque, o... se você fizer cedo, você não pega o item, mas o Mercurique sai mesmo. Então, tem que voltar a essa fase, e fazer o boss, só uma perda de mais ou menos um... Dois minutos, talvez? Deve ser um risco completo até esse ponto de novo. O problema é que não pegamos o upgrade de saúde, então, temos que fazer o risco e o boss flyer novamente, acho que depois dessa fase, certo? Isso é ruim. Isso é ruim, velho. Vou entrar no risco de novo e... Bom, ele vai continuar a fase de qualquer jeito. Ele derrotou o Hipogrefe 2. Hipogrefe 2, ele não dá nada. Ele só dá um refil de HP, caso você tenha perda de HP do Flyer. É bom pegar o refil do Hipogrefe. É o único que você vai ter. Agora, ele desce na sala que o vento empurra ele pra cima. Nessa sala, o vento empurra pra cima. Ele vai usando os Tornadoos, e um dos benefícios de você ter o Talisman rende cedo, é que você tem mais um tiro na tela. Com isso, você, no lugar de ter um Tornado, você tem dois. E nós vamos ver alguns desses municípios que estava legal pra ele. Ele pegou, no campo direito, ele pegou um Tornado. E agora ele vai terminar a instalada. É, agora pode jogar os Blast de novo aí. Pode mandar os Blast que você tiver, a Reza, o que que tiver de Multi-Blaz aí. Hora de enfrentar a Arma 2. A Arma 2 é um ultra-dependente até pior, porque ele, você derrota com a Gárgula Terrestre, tem pouca hit. Bom, ele deu quatro hits. A Arma 2, ele tem 32 de HP. Ele tem o dobro de HP. Hum, ele tá tomando muito. E o Arma tá trolando ele muito, velho. Nossa, velho, o Arma tá trolando ele. Oito? Nove. Não se comporta realmente. Onze. Doze. Cada hit que ele dá do chão é equivalente a dois. Cada hit que ele faz no ar é equivalente a um. Manipular ele para entrar. Oito. Onze. Dois. Quatro. Sete. Um. Onze. Deve finalizar agora. Bom, no início o Arma trolou ele, mas ele conseguiu se recuperar, então está de boa. E derrotando o Arma 2, ele consegue a próxima Crest, que é a Crest do A. Por isso, ele consegue a Gárgula Aérea. Infelizmente, devido ao erro que ele fez lá atrás, quer dizer, o Orlin, dele usar o Mercury cedo, ele vai ter fazer a fase de novo só para evitar o Flyer. Só que tem uma coisa boa. A luta do Flyer dessa vez é mais safe porque ele tem a Gárgula Aérea e com a Gárgula Aérea você dá mais dano ao Flyer. Legal. Eu vi a donation de agora. aqui perguntando por que a luta do Dark Demon não faz parte. Novamente, o Dark Demon ele é só acessível com o Password e não é necessário para você fazer sempre o jogo. Então, não é necessário enfrentar o Dark Demon para fazer sempre. O último boss dessa categoria vai ser o Phalen na sua terceira forma. Não tem mais o que eu falar. ele está fazendo o bicho com o Ground Gargoyle. Para mim, eu não sei se ele sabe, mas a Gárgula Aérea dá mais dano no Flyer. e é mais mais safe a luta. Mas ele pegou um RNG OK ou Flyer. que é o que ele está. Mas, sim, claro, esse final Dark Demon, como nós chamamos de chamá-lo, ele é como o HARDIS ou algo. Sim, ele está fazendo como é. É um jogo difícil. bom, agora ele vai... Quando ele derrota um boss de cada dos primeiros estágios, ele desloqueia mais duas fases. Ele vai imediatamente para a fase de números que é o Ice Castle. nessa primeira tela ele vai procurar um pixel certo que ele pode fazer o voo e não tomar dano dos inimigos. Ele tem que cuidar do que esses inimigos podem soltar um arca aqui em cima dele. E com isso, ele vai passar a tela por baixo primeiro. E também o HARDIS que é o Crest que pegamos do Flyer de Amatu. Seria mais sentido se fosse do Flyer, porque ele é como um voo. Mas sim, eu acho que ele vai passar pelos inimigos e vai destruir isso aí porque esse item tem o Velo. Agora, nessa próxima boss fight, manda os Glass de novo aí, por favor. Deu um dois dois três precisa de dezesseis hits nele. Essa estratégia que você faz é... a gente brinca que a gente tinha que ter sangue de gelo para fazer essa estratégia, porque essa estratégia o que você faz? Você voa acima da cabeça do Grail e com isso ele só vai ter duas escolhas. Ou ele vai correr para o canto ou ele vai pular. E você espera que ele dê essa agachada para pular só um dezesseis. é consistente, mas é arriscado. Esse boss dá muito dano. Bom, o Grail dele foi muito bom e com isso ele pega o último upgrade do Firecrash, que é o Demon Fire, que é o Orp, é o mais forte e fogo. Só que ele não vai usar agora, ele só vai usar para daqui dois bosses, depois do próximo boss, aliás. Agora ele volta para o Castelo de Gelo e vai fazer o caminho de cima, vai entrar no Castelo de Gelo. Novamente, ele vai só voar num pixel certo para os inimigos passarem por ele. Bom, agora é hora de subir o Castelo. mas, não, o Ricardo não enfrenta o Dark Demon. Ele tem que quebrar essa parte porque tem um upgrade de HP aí. O Bruce Holder foi o Hulk. E o Hulk. Estou seguro que todos de vocês conhecem o Hulk. Todos conhecem o Hulk. Você pode ver. Sim, sim. Não, 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 não. Bom, nessa próxima tela ele vai tentar fazer todo com o Ground e o Gargle. vai ser bem interessante de ver. Utilizando o Hand para ter dois projetos e fazendo outro damage boost. Ah, tem que ver esse damage boost. Uh, essa tela foi muito boa. damage boost aqui. Eu não gosto de perder muita ajuda aqui porque o Flyer pode também ser um pouco difícil. Bom, agora o próximo é o Flyer 2. Porque eu realmente não estou acostumado a usar o Weken no primeiro Fire, é por isso que eu não pensei sobre isso. Nossa, ele agora que disse que ele se esqueceu que ele poderia ter usado a Gargle Aérea no primeiro Flyer. agora no Flyer 2 ele vai usar a Gargle Aérea. Mas ele tem que ter cuidado porque Flyer 2 ele dá muito mas ele pegou um padrão bom. Uh, ele tomou dano. Ele está, se ele tomar mais um dano desse ele morre, tá? ele pegou um padrão bom e conseguiu fazer a luta bem, então ok. Ele também faz mais dano, como o... sempre... os bosses ficam reciclados muito rápido nesse jogo, mas eles também vão ter sempre um padrão novo, como mais dano ou um ato diferente ou qualquer coisa. Bom, agora vem a segunda sala escura. Essa é um pouquinho mais complicada, mas sabemos o caminho. Tem esses morcegos que são chatos porque esses morcegos agarram em você e ficam... se você não sacudir para tirar eles, eles constantemente sentem você. Com isso, ele pegou o talismã armor que estava escondido ali no... e vai imediatamente equipar. Agora ele vai terminar a escalada matando um morcego e vai equipar o Demon Fire. é o único que a gente usa o Demon Fire. Agora fazer um World Hit. Esse World Hit é muito fácil de fazer. Bom, essa é a última arma. Essa última arma tem 64 HP, mas você só precisa dar 12 hits. e aí já deu 5 hits. E aí, o primeiro hit, o primeiro hit, 8, 8, 8, tem um RNG que você quer nessa luta, mas infelizmente ele não conseguiu. o RNG que você quer nessa luta é que o arma vá para o canto direito onde tem uma parede e você finaliza ele lá no canto da parede. Você finalizando ele lá no canto da parede, você evitaria tipo, a animação do Fire se afastando dele. Com isso, você conseguiria pegar a creche, essa creche, que é a creche do tempo. Bom, agora ele vai voltar para a fase da cidade. Ele vai imediatamente comprar outra série de porções, agora que tem quatro garrafas. Ele vai comprar dois mercos para fazer mais dois mercos de cancels e dois surfos que permitem com que ele saia das fases rapidamente. É, foram 12, eram 12 hits mesmo o Rockstar. Um não contou, ele pegou nos aí. Ele deixou o upgrade e uma garrafa de póstata para trás, mas eu acho que ele vai pegar depois que ele fizer a próxima boss fight. O problema. Bom, agora ele vai para a direita. Ele tem que pegar um upgrade HP que está aí. Bom, ele vai tentar finalizar a fase e vai imediatamente usar a creche do tempo. A creche do tempo ele dá a forma chamada Legendary Gargoyle e essa forma é a que dá mais dano no jogo. Ela vai ser, vamos dizer, a principal forma agora que você vai usar para todas, né? Esse fight em 100 person é muito fácil. Belf, set hit só. E agora ele vai tentar fazer o Mercury também. Ele vai set up. Set up. E ele fez cedo de novo. Meu Deus, ele fez cedo de novo. Ele vai ter que voltar lá a fazer o Belf de novo, velho. Nossa, velho, muito. Cara, eu estava vendo ele fazer os treinos agora e ele estava indo muito bem com os Mercury que eu não sei porquê, velho. Nossa, velho, ele perdeu um bom tempo ali. Ele perdeu pelo menos um minuto. É, ele realmente deve estar nervoso, velho. O Zatox, ele é o recordista mundial dessa categoria com o BB de 38 e 23. E se ele pegou com uns 4 meses de run só. Cara, eu não vou mentir não, velho. Eu correndo esse jogo, eu cometo as mesmas coisas que o Zatox, velho. Infelizmente, não, Rafios. Bom, ele agora vai ter que refazer a fase. Ele teve que refazer o boss e vai ter que refazer a fase. O primeiro Mercury Cancel que ele fez que ele poderia fazer no Bel salva um total de 17 segundos. Além dele não ter esse time loss, ainda vai ter time loss por ter usado o Mercury muito cedo. mais difícil. Sim, esconder e operar sim. Temos que se esquecer a garrafa de poção. Meu Deus, ele está esquecendo o item, velho. Ele se esqueceu esse item, velho. Ele esqueceu a garrafa de poção lá atrás. Ele três vezes passou pela tela e não pegou a garrafa de poção, velho. Isso vai custar para ele. memória aqui. Bom, ele agora vai fazer a parte subterrânea. Tem dois itens para pegar aí. Ele deixou a garrafa de poção lá na parte da água, velho. Ele esqueceu. Isso não é legal. Eu acho que ele não vai lembrar tão cedo disso. Cara, já aconteceu na Brat e a Brat passada já aconteceu de eu me esquecer o item, que foi aquele scroll lá atrás que ele pegou no subterrâneo e eu só percebeu lá no último boss e ter que voltar isso tudinho para pegar o item. Eu não vou mentir, pode ser realmente nervosismo de maratona e tal. Mas o Zatox ele está fazendo as linhas de treinamento estava indo bem, velho. É, tecnicamente o Davi é o Mega Man do Demônios porque é da Cap. E ele é muito é muito parecido com o Mega Man. Muito parecido não, é quase igualzinho. até o Lego é igual o Cap. Ai, ai, ai. Agora ele voltou ao Coliseu porque ele tem que pegar só um item que está faltando. Certo. Mas eu pensava desde que estamos aqui já, talvez se inscrever em uma danação rápida. Claro, claro. Nós temos 10 dólares aqui do JQ que diz é que esses puns da Crest no chat precisam de parar. Vocês estão me fazendo DEMONS estressado. Meu Deus, fizeram uma piada. Bom, ele vai usar o próximo Sulfo para sair da fase. É mais rápido. E, uh, se eu tiver tempo para mais? Sim. Claro. Ok, nós temos 30 dólares do Sag e o Rufus e eles dizem Hey, Zaytox, super emocionado de ver DEMONS de volta no GDQ. Eu vou donar mais 10 dólares para cada Cancel de Mercury e mais 10 se você puder ter swag no final FALANX. Bom, ele está indo para a fase número 5, fase 4. Ele chama de Atlantis mesmo. Bom, ele passa voando para evitar os inimigos e agora ele vai usar a gargua terrestre porque ele tem que quebrar essa estátua. Troca para aérea porque ele vai pegar um atalho e troca para terrestre de novo porque ele tem que quebrar essa estátua. tem isso e o GDHP vai derrotando comigo quebrou agora tem o próximo boss crawler mas por enquanto a gente vai evitar ele só passa por ele porque aí ela diz que tem o GDHP é o Rafiuski o recorde mundial dessa categoria 3823 do próprio Zatox é o próprio Zatox agora mande seus blaze de novo que agora é o crawler esse boss é um boss incrivelmente RNG ele pode tralar você muito fácil para trás ele tem que abrir você só pode atacar ele quando ele abrir o olho ele está morrendo oh sim ele pode dar ele deu dois hits ali precisa de oito acho que ele deu três ali ele deve finalizar agora não não finalizar ele precisa de um mais três ele tem mais mas ele é realmente harm esse cara parece grave e harm do que você sabe um hit só bom agora vai acertar o próximo mercurikense vamos ver se você vai conseguir pelo menos esse vai Zatox eu acredito cara aí ele fez muito clap clap bom esse mercurikense que ele fez aí salva 20 segundos em consideração a você voltar lá do início e ele pegou a última creche que você vai pegar do jogo que é a creche aquática agora ele vai fazer a parte aquática sinceramente qualquer runner de Demon's Crest nenhum deles gosta dessas é a gárgula aquática é uma das gárgulas mais complicadas de se direcionar o jogo pode ter certeza é o controle é estranhíssimo e para você nadar para frente você tem que usar o botão de especialidade e muito sorte que nós temos a mão que nos nos dois shots é considerável cara a única diferença é o primeiro boss que é o somulo o dragãozinho que você enfrenta lá no e só aquela primeira fase na versão americana ela morre com 6 hits na japonesa com 3 é a única diferença você pode machar texto nesse jogo bom ele está fazendo essa 4 que está tomando muito dano legal desculpe bom existe boss chato e existe o rolotorion verdade Ricardo bom próximo boss rolotorion ele vai enfrentar tomando dano com a gárgula lendária o rolotor ele vai ficar sozinho ele vai ficar puxando e empurrando o tempo todo mudando o sentido da corrente d'água e você toma dano constantemente porque você não está com a forma que não é aquática ele estava fazendo estrategiolo usando o talisman só que como ele está com pouco HP ele mudou para armor porque é mais safe bom ele derrotou o rolotorion pegou o upgrade HP e já está quase no final lembrando eu estou dizendo ele se esqueceu o upgrade lá na fase da cidade e não se lembrou até agora isso pode isso pode pode cobrar ele lá no final agora a gente está fazendo a segunda parte da floresta como vocês perceberam lá atrás a parte baixa da floresta em si da primeira tela é lagada bastante lagada nessa parte tem o ciclo da água que sobe e desce ele quer pegar um ciclo correto ele vai pegar com isso ele vai pegar o último scroll e ele quer esse ciclo da água para subir agora esse final bom bom Agora ele vai na parede. Esse é o antepenúltimo upgrade de HP. O penúltimo vai vir nessa próxima bossfight. Bom, agora ele vai enfrentar a bossfight, é o Skula. O Skula tem duas partes. Ele tem a cabeça e tem o corpo. Normalmente a gente dá um hippie na cabeça, porque a cabeça toma dois. E finaliza o corpo primeiro. Não, ele finalizou a cabeça. Ele percebeu. Ele percebeu. Agora ele percebeu que ele esqueceu uma garrafa. Ih, agora ele está tentando achar. Ele está tentando achar. Onde é que foi? Ah, agora ele achou. Nossa, ele lembrou agora, velho. Ele lembrou agora onde é que ele esqueceu. Não se engane, pessoal. Isso já aconteceu comigo. Na brata passada, isso aconteceu comigo. Eu só vim me lembrar onde estava o upgrade que eu esqueci. Quando eu estava no Final Boss, para você ver. Eu percebi que o Final Boss tomava menos hits do que devia. E com isso, eu tive que voltar até aí para pegar o item que eu me esqueci. Eu estava um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. Mas isso está bem. Você sabe, é um maratão. Infelizmente não, Tassa é o Ultimate Gargoyle ou a Gárgola Roxa. Ela é só do Password que você pode dar aqui. É só a Gárgola de Dama e vai ser a lendária. Bom, agora ele está entrando na última fase, que é o Castelo de Phalen, enfrentando os Coringas. Normalmente você dá três hits no ar, mas... Isso reduz o lag que esses Coringas poderiam dar, dando slide. Bom, esse é o último Hipogrifo. É uma luta bem simples, porque você está com a Gárgola lendária. Ah, não conseguiu muito pegar isso. Bom, muito boa luta. Ok. Ok, então, a próxima fase é a Tower. Então, nós temos que, tipo, pegar a grande Tower e pegar alguma coisa. E aí, eles vão abaixar a Tower novamente. Bom, agora ele vai pegar o último Hipogrifo de HP no fim da semana. Isso é um segredo que, sinceramente, explodiu minha cabeça quando eu vi a primeira vez. que dizia, eu acredito que o Hipogrifo não pode esperar para a Runa acabar, então ele finalmente pode aproveitar alguns Dêmonos bem-deservados. Bom trabalho. Tipo, descobri que esse Upgrade estava nesse time aí. Clodiu minha cabeça, velho, a primeira vez que eu soube. Estou sempre feliz de ver Viabrand no fim da segunda fase. Boa sorte na Runa, Zeytai. E agora falta só um Upgrade, que é o último Talismã, que é o que dobra a segunda fase. JD147 também envia 20 dólares e diz, ame as Crestes da Demons no schedule. Estou realmente ansioso. Eu acho que foi enviado um pouco mais cedo na Runa, mas é apreciado, não é? Obrigado. Bom, agora ele imediatamente equipou a Legendary Gargoyle e a Fang, porque essa vai ser a combinação de dano para os últimos bosses do jogo. Tá, cara, se não foi legal, tá? Foi horrível. Bom, agora a Greal 1, 2, muito simples, 4 hits só. A Fang, ok, é como a juventude que você põe ao seu necloca, o necloca, o que é que é. Sim. E, com isso, ele já enfrentou Flyer, é, que é o Greal 1, 2. Ele não pegou o HP de segurança, você poderia pegar aquele HP de segurança só para ficar full nessa luta. E agora, Final Boss, Phalanx, Phalanx, ele tem 3 formas. A primeira é simples, morre com 5 hits. Então, você pode ver, Skulls, Fire, Spikes, ok, estamos indo para o grande 1. Então, isso é Phalanx 1. Você pode fazer um trabalho rápido com ele, com a Legendary Gargoyle. Eu posso usar a Gargoyle primeiro, mas, então, é fácil. bom, agora ele está indo para a segunda forma. Bom, no início da segunda fase, ele vai usar a água que cresce, que sobe, cresce, sobe aí, para chegar no Phalanx, e depois ele vai fazer uns Demand Boost. agora ele vai despawnar a água, e vai ficar nos Demand Boost longos. Agora ele deve finalizar antes dele voltar. E aí, finalizou. E agora, vamos lá, pessoal. Podem jogar seus emopes do Blaze aí. Phalanx, forma 3. Esse boizinho. Casualmente, ele é uma desgraça, velho, de fazer. Ele vai tentar fazer um quick kill nesse chefe. É, o emote de... É por isso que eu vi. É, o emote de... ele vai tentar fazer um quick kill, ele vai tentar fazer um quick kill, acertar. É bem complicado de fazer. Mas acredito que ele vai continuar lá, vamos ver. Vai tentar fazer um Demand Boost. Hum, ele não pulou. Ih, rapaz. Ele vai ter que fazer a batalha casual. E essa batalha casual contra o Phalanx, ele toma 13. E você pode ver, tem apenas coisas que comecei. Acho que ele tomou dois ali, então se comecei. Da esquerda, da direita, da topa. Tipo, essa luta é realmente, é o Deus. é o worst. Não, acho que não contou aquele hit. Quatro. 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 Você pode tentar esclarecer em alguns doble hits. Ok. Isso aí. Certo. É, o tempo finaliza quando ele der o último hit no Phalanx, no Phalanx. Nossa, os projetos do Phalanx e o dele destroem essas plataformas. isso é complicado. Isso é o que foi, tipo, que ele não precisa de um hole e não ter o último hit de matar ele. Tipo, dois, eu acho. provavelmente, o doble hit lá atrás com todos ou ele está com dez. Então, no próximo, quatro, três hits. Aí, foi xingido. Nossa, como assim, velho? Foi hit, ou eu percebi um hit que não foi. É o que eu estimado. Oh, sim. Tipo, eu ainda estou feliz. Eu estava perto do que eu queria ter, mas isso ainda é uma boa corrida. Sem desfazes, pelo menos. Sem desfazes. para o intencional. Bom, esse foi o de Muscrast, velho. Bem, eu tenho alguns novos jogadores se vocês tiverem mais alguma coisa para perguntar. Podem perguntar enquanto do jogo, do Muscrast, vocês podem perguntar aqui agora, porque eu posso responder enquanto está indo para o próximo jogo. Eu fiz run desse jogo, já. Eu faço run desse jogo. conheço muito bem a categoria, conheço as categorias do jogo. Então, se vocês tiverem algumas perguntas. Meu recorde, o Rafios, que é 42,33 nessa categoria. que tornam o jogo complicado. o jogo é de 94, tá? Eu espero que você goste disso. E goste da próxima rodada também por Tinu, certo? É, ordem de mapa, a gente vai primeiro na cidade, a gente vai na cidade, depois a gente vai para floresta, e depois para a torre. Só que a torre, a gente completa total, usando o mercancel flyer, inclusive no flyer, devido ao lag gerado, tem uma janela de frames maior para fazer. Aí depois a gente vai para o castelo de gelo, faz ele todo. Aí faz a revista, depois de fazer o castelo de gelo, faz a revisita da cidade, vai no coliseu e pega o último item, vai até Atlântico, limpa, e por último faz a última revista na floresta e depois vai para facilar.